Nesse vídeo eu vou falar como que eu faço para criar as Thumbs dos meus vídeos aqui do YouTube e lá do meu IGTV no Instagram. A pedido de vários inscritos, eu venho protelando esse vídeo há muito tempo e dessa vez eu resolvi falar um pouco como que eu utilizo o Photoshop na criação das minhas artes. Vale lembrar que o meu canal é dedicado à edição de vídeos. Caso você queira se aprofundar em design para criação de artes, criação de Thumbs mais elaboradas. Então eu vou deixar a minha recomendação aqui no finalzinho dessa videoaula para que você dê um passo adiante na sua evolução profissional e comece 2021 já trabalhando, oferecendo o seu trabalho de design gráfico tanto para a internet quanto para comércio. É um conhecimento que eu tenho certeza que vai agregar e muito aí na sua vida. Então, sem delongas, vamos para o nosso tutorial. Bom, vou começar aqui o nosso vídeo apresentando o Photoshop, a versão no qual eu estou utilizando é a 2017. Vale lembrar que o objetivo do meu canal é falar sobre edição de vídeos no Adobe Premiere. Então, devido a pedidos de vários inscritos, de vários seguidores lá do meu Instagram, eu resolvi criar esse tutorial aqui porque ele também faz parte do universo de produção audiovisual. Num dado momento aí, você vai precisar criar uma Thumb para os seus vídeos. Então, logo aqui no começo, quando eu abri o Adobe Photoshop, apareceram todas as referências de arquivos no qual eu já estou trabalhando com eles ou no qual eu já trabalhei com eles. Então, eles vão ficar aqui logo na tela de boas-vindas. E eu tenho aqui duas opções. Eu posso estar utilizando uma template no qual eu já defini aí como template padrão para todas as capas que eu venha criar para o meu YouTube ou para o meu Instagram ou eu posso criar do zero. Então, vamos partir do princípio aqui, que essa é a primeira vez que você está abrindo o Photoshop. Eu já te adianto uma coisa. O Photoshop não é um bichão de sete cabeças, assim como o Adobe Premiere. E eu te provei que realmente não é um bichão de sete cabeças. Vamos clicar aqui, nesse botãozinho aqui, criar novo. Assim que você clicar em criar novo, ele vai dar uma série de formatos diferentes aqui para você poder escolher como recente. Como eu sei que eu quero criar uma capa para os meus vídeos aqui do YouTube, eu vou clicar aqui nessa opção, filme e vídeo. Daí ele vai dar quatro opções. São presets definidos pelo programa. O primeiro preset é esse daqui, o HDTV 1080, que é o formato Full HD convencional. Eu recomendo você estar utilizando esse formato aqui para a criação das suas thumbs. Eric, por que não os outros formatos? Porque esses outros formatos aqui são de resolução menor. Então, esse daqui é o formato ideal, o formato adequado para você começar a criar as capas dos seus vídeos aqui para o YouTube. Logo aqui em Preset Details, eu vou colocar o nome desse preset e eu vou deixar o seguinte, capa YouTube. E eu não vou mexer mais em nada e vou clicar aqui em Create. Quando eu clico em Create, ele vai abrir aqui uma página em branco. Bom, para começar agora, eu vou te mostrar duas abas essenciais para que você consiga dominar o Photoshop, tá? A primeira aba é essa daqui, a aba central, que é onde a gente vai trabalhar todos os elementos de texto, de imagem, de efeitos no Photoshop. E a segunda é essa daqui, que é a aba de layers, que é a aba de camadas. Assim como lá no Adobe Premiere, temos a timeline, no qual a gente trabalha com os arquivos de vídeo, com os arquivos de música, com os arquivos de texto. Aqui no Photoshop não é diferente, tá? E funciona com hierarquia. Tudo que estiver acima vai estar sendo mostrado aqui, na nossa janela de visualização da nossa arte gráfica, ok? Esse é o primeiro passo. Você já entendeu que são duas abas importantes no qual você irá trabalhar e muito com elas aí no processo criativo da sua arte, beleza? Agora eu vou deixar selecionada aqui essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Ela serve para mover, rotacionar, justificar os elementos aqui, nessa área aproveitável da nossa arte, ok? Agora eu vou tirar esse cadeado aqui, clicando nele, porque me dá a liberdade de poder modificar essa camada aqui, que é a camada sólida dessa minha arte. E agora eu vou fazer o seguinte, irei adicionar uma fotografia. Eu baixei aqui essa imagem, e eu vou levar essa imagem agora para dentro do Photoshop. Como que eu faço? Eu vou clicar, segurar e arrastar na imagem, posar o mouse em cima da logo do Photoshop, e soltar essa imagem aqui, dentro desse espaço, certo? O que vai acontecer? A imagem vai ficar um pouco cropada aqui dos lados, né? E eu vou dar um Enter com o botão de Enter, para que a imagem possa se justificar dentro aqui do espaço aproveitável da área de visualização do meu projeto. Então, dado essa minha iniciativa de adicionar uma imagem, eu já tenho aqui uma imagem no qual eu posso estar modificando os elementos dela. E a primeira ferramenta no qual eu vou fazer isso é aqui, a ferramenta de seleção. Eu vou clicar nessa aresta, segurar a tecla Shift do teclado, e aumentar um pouco o tamanho dessa fotografia, segurando nas arestas. Se as arestas não estiverem aparecendo para você, o que você vai fazer? Você vai clicar na sua foto, e vai clicar aqui, nesse botãozinho, Show Transform Controls, ou seja, mostrar os controles de transformação, certo? Assim você consegue estar modificando, basta clicar na imagem, e estar modificando aí, segurando o Shift, o tamanho da imagem de forma proporcional. Se eu soltar o Shift, eu perco o controle de estar aumentando aumentando e diminuindo a imagem proporcionalmente, de acordo com a minha necessidade. Eu dei um Ctrl Z, para que a imagem possa voltar ao seu formato original, e agora eu vou justificar um pouco essa imagem um pouco mais acima, e eu vou utilizar só essa parte aqui do meio, do centro, para poder colocar o nosso texto. Vou dar Enter no teclado, para a imagem ficar justificada, está ali, está bonitinho. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um sólido, e a partir desse sólido, eu vou poder destacar melhor o meu texto. Por quê? Se eu clicar na ferramenta de texto, e adicionar um texto aqui, no meio da minha composição, exemplo, criando uma thumb do zero. Primeiro que eu não estou vendo ali a fonte, está vendo? Está bem bagunçado. Eu vou clicar na ferramenta de seleção, eu vou clicar aqui na aresta, para ficar aquele sinalzinho ali, para o meu mouse ficar com aquele sinal, segurar o Shift, e aumentar aqui o meu texto. Está interessante, mas não está legal não. Acho que essa fonte não ficou legal não, mas deixa eu colocá-la justificada aqui. Só para a gente poder ver como que vai ficar essa arte aqui no Photoshop. Beleza? Está aí. Dei o Enter, para que a fonte possa ficar justificada. Se eu quiser modificar a fonte, basta clicar aqui na ferramenta de texto, clicar aqui no nosso texto, e eu posso estar modificando a fonte. Deixa eu colocar uma letra maiúscula para ver como é que fica aqui. Criando uma thumb do zero. Ficou bem interessante. Eu acho que pode ser essa fonte aqui. Mas se você quiser trocar a fonte, não gostei, a fonte não ficou legal, você pode fazer o seguinte, você pode clicar na ferramenta de texto. Deixa eu aplicar. Ele vai pedir para aplicar. Beleza, aplicou. Vai clicar na ferramenta de texto, vai clicar aqui no texto para poder modificar e formatar o que está escrito. Vai segurar Ctrl A para selecionar todo o texto, e vai escolher aqui, nessa parte superior, o texto no qual, a fonte no qual você queira e está utilizando no seu projeto. Pronto. Vamos dizer que eu quero escolher essa fonte aqui, que eu achei que ficou bem legal. Essa fonte aqui é amarilho. Vamos dizer que eu quero escolher essa fonte aqui. Eu vou mudar aqui para a letra maiúscula, esse Z. O que eu sempre recomendo, cara, quando você for criar uma thumb e para o seu canal do YouTube, utilize letras sólidas, encorpadas, no qual a pessoa não tente decifrar o que é a letra A, o que é a letra T, para que não perca tempo tentando decifrar ali a sua informação. Porque lá no YouTube, deixa eu levar você rapidinho lá para o YouTube. Olha como é que são as coisas aqui no YouTube. A fonte precisa comunicar logo de cara, porque senão a pessoa não consegue entender do que se trata o conteúdo. Daí não gera o que? Não gera curiosidade. Geralmente, quando a gente cria uma thumb para o YouTube, a gente precisa levar em consideração dois fatores importantes. O primeiro fator é chamar a atenção. E o segundo fator é comunicar de forma clara e objetiva. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a fonte, vou clicar aqui no meu texto, vou clicar na minha fonte, vou clicar aqui nesse botãozinho, que fica até mais prático, está fazendo a seleção da fonte. E eu vou selecionar todo o texto. Tem dessa forma, você pode estar selecionando todo o texto e alterando aqui a fonte de acordo com a sua escolha ou necessidade. Vamos dizer que eu quero colocar aqui essa do Gotham Black, que eu acho que ela comunica legal aí e tem tudo a ver com a proposta. Deixa eu aumentar um pouco aqui na escala. Eu consigo aumentar a escala do meu texto através dessa função aqui e também consigo aumentar a escala do meu texto utilizando a ferramenta de seleção e modificando aqui na aresta, segurando o Alt. Fica melhor assim, porque eu tenho um controle total aqui do meu texto. Então, uma vez que eu já escolhi a fonte e já adicionei o texto, você pode notar que o texto está um pouco confuso aqui, ele se confunde com o fundo da nossa thumbnail. Então, o que eu faço para poder destacar a minha thumbnail? Eu venho nessa ferramenta aqui, que é a ferramenta de criar retângulos. É a ferramenta de retângulo. Deixa eu dar um Enter aqui para aplicar as mudanças. Legal, apliquei. E eu crio uma cor sólida em cima de tudo e modifico aqui essa cor. Vamos dizer que eu quero essa cor aqui, mais puxada para o azul. Beleza. Lembra que eu falei no início que aqui no Photoshop as camadas funcionam de forma hierárquica. Então, tudo que estiver acima aqui, no topo da hierarquia das camadas, vai ser mostrado primeiro aqui na nossa área de visualização do Photoshop. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar essa camada aqui para baixo, ou seja, para baixo do meu texto. Cobriu aqui a nossa fotografia. Calma, não se preocupe. Iremos dar um jeito nisso agora. Eu vou estar utilizando aqui o controle de opacidade e diminuir um pouco a opacidade. Deixa eu colocar aqui 80%. Pronto. Eu quero destacar aqui o texto. Consegui. Está bem bacana. O texto está bem visível. Mas eu preciso diagramar esse texto para que a minha arte passe uma comunicação melhor na hora que a pessoa for buscar o meu conteúdo ou buscar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então, o que eu faço? Vou com a ferramenta de texto e eu vou dar uma quebra aqui, descendo a outra informação para baixo. Vou selecionar todo o texto. Vou aumentar um pouco aqui a escala desses dois elementos. Já ficou bem interessante. Vou centralizar esse texto aqui no meio. Vou vir com a ferramenta de seleção. Justificar aqui o meu texto no centro da minha arte. Já deu uma cara bem legal. E agora eu vou utilizar o recurso de destacar. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou destacar aqui os elementos desse texto? Utilizando de novo aqui essa ferramenta da Rectangle Tool no qual eu vou criar uma shape layer uma layer de forma nas palavras que eu quero enfatizar. No caso aqui, eu quero enfatizar a palavra criando. Então, eu vou criar uma layer de forma nessa palavra e vou levar essa layer de forma para baixo do meu texto. Ah, não ficou legal, Eric? Está estranho. Por que está estranho? Porque aqui, no caso, a layer está branca. Então, eu vou alterar a cor dessa layer para preto. Legal? Aqui já deu um aspecto bacana, interessante. Irei com a ferramenta de seleção. Irei justificar aqui melhor o tamanho. Se tiver complicado para você, o que você pode fazer? Você pode dar zoom com o scroll do mouse. Se no seu Photoshop você não estiver conseguindo dar zoom com o scroll do mouse, o que você faz? Você vai vir aqui em Edit, vai vir em Preferências. Opa, dei mole. Deixa eu dar um Enter aqui para ele poder habilitar a edição geral. Habilito a edição geral. Eu venho aqui em Edit, Preferências. Eu venho aqui em General. E eu clico aqui na ferramenta. Em ferramentas, eu clico aqui Zoom with Scroll Well. Ou seja, zoom com o scroll do mouse. E dou OK para fechar a janela. Fechando a janela, eu tenho como dar zoom com o scroll do mouse. E fica bem melhor de poder controlar aqui do arquivo que está sendo produzido no Photoshop. Uma vez que eu consegui dar o zoom, e está bem grandão aqui, com o botão barra de espaço, se eu segurar o barra de espaço, ele vai habilitar essa mãozinha ali, que eu consigo viajar aqui na minha arte e atentar aos detalhes. Certo? Então, aqui eu consigo controlar de forma dinâmica, sem perder aqui a proporção, a forma, ou a organização dos elementos previamente adicionados aqui na minha composição. E agora eu vou fazer o seguinte, vou soltar o barra de espaço e vou justificar melhor aqui, o tamanho dessa shape para destacar melhor aqui a informação do criando, que eu acho que ficou legal assim, já dá uma ênfase interessante, uma thumb do zero. E agora eu vou pegar a logomarca do Photoshop e qual é a fonte para poder encontrar logomarcas de Photoshop, de Corel, de Adobe Premiere, de After Effects, o próprio Google. Coloca lá no Google assim, logo Photoshop em PNG, vai em imagens, tá bom? Você vai em imagens, está aqui, é o logo do Photoshop, bonitinha, com o botão direito, vou clicar em copiar a imagem, vou lá no Photoshop, volto no Photoshop, venho aqui no Photoshop, dou um Enter porque a minha shape está selecionada e dou um CTRL V, prontinho, está aqui a logomarca do Photoshop, ficou bem interessante, com a tecla Alt pressionada, eu justifico aqui o tamanho da logomarca do Photoshop e justifico ela aqui na minha arte para que ela fique bem interessante, talvez aqui seja um ponto legal, está colocando ela, mas eu tive uma ideia melhor, vou colocá-la por trás aqui da minha shape, vou levar ela aqui para baixo, está por trás da minha shape, e vou aumentar o tamanho dela, olha, vou aumentar o tamanho dela, pronto, aumentei o tamanho dela, eu acho que aqui ela vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante, mas ainda está confuso, então é muito importante que você entenda sobre diagramação, cores e tipografia, a tipografia aqui está bacana, a fonte está comunicando legal, as cores, está legal, mas ainda não está 100%, e a diagramação está meio bagunçada, então o que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui o meu texto, nessa aba aqui de layers, e vou selecionar aqui a minha shape com o botão control selecionado, sendo assim, eu consigo agora mover esses dois elementos aqui, na área aproveitável da minha arte, então vou justificar aqui, essa informação, nesse ponto, certo, ali eu acho que ficou legal, vou segurar shift, aumentar um pouco aqui, o meu texto, ficou interessante, e vou dar um enter, dando um enter, eu já disse para o programa o seguinte, olha, eu quero que o meu texto fique ali, naquela forma, e eu vou justificar melhor aqui, a nossa fotografia de fundo, vou aumentar um pouco o tamanho dela, para dar uma ênfase no computador, deixar ali a rebarba do óculos ali, bem interessante, bem legal, e agora, eu vou justificar melhor o tamanho dessa fonte, o tamanho dessa logomarca, deixar a logomarca aqui, no centro da minha arte, o bacana desse Photoshop aqui, versão 2017, que você vai movendo, ele já deixa ali a linha certinha, para que você consiga mover na proporção correta do documento, e é isso, criei a thumb para o meu vídeo, mas ainda não estou satisfeito, ainda com a disposição dos elementos, ainda está um pouco bagunçado, fiz de forma proposital, para te mostrar a diferença, de uma boa diagramação, deixa eu selecionar aqui também o texto, selecionei a shape, selecionei o texto, e agora eu vou mover os dois, mudei aqui a diagramação, vou clonar essa shape aqui, vou clonar essa forma, com Ctrl J no teclado, clonei essa forma, agora eu vou selecionar essa forma, aumentar ela um pouquinho aqui, com o Shift pressionado, e agora mover para a parte de baixo, certo? Movi, aumentei aqui um pouco o tamanho, vou justificar aqui, na proporção correta, para destacar o meu texto, destacando o texto, eu já dei uma ênfase bacana, e interessante aqui, para o meu texto, sendo que agora eu vou tentar um outro detalhe, deixa eu aplicar aqui, apliquei, estou vindo com a ferramenta de texto, vou colocar um T maiúsculo, aqui nesse começo, thumb do zero, legal, ferramenta de seleção, e eu vou deixar dessa forma aqui, agora vem a parte mais importante, formato de saída, no Photoshop, quando eu peço para salvar, essa imagem, quando eu peço para salvar, esse projeto como imagem, eu tenho que vir aqui, em save as, eu vou salvar ele nessa pasta, aqui, que é a pasta de projeto, sendo que se eu clicar aqui em salvar, e não mudar aqui o formato, ele vai salvar no formato PST, que é o formato padrão, de projetos do Photoshop, então vai ficar muito grande, e você não vai conseguir utilizar, essa imagem como thumb, para o seu vídeo no YouTube, então, eu vou modificar aqui, o formato para JPEG, que é o formato adequado, para a internet, clicando em JPEG, eu vou colocar aqui, a capa de vídeo para o YouTube, já está tudo certinho, e clicar em salvar, clicando em salvar, ele vai abrir essa outra janelinha, e vai pedir para você, informar aqui, o tamanho desse arquivo, você pode estar aumentando a qualidade, ou diminuindo a qualidade, eu vou deixar em qualidade máxima, ele vai dar um tamanho estimado, aqui em 387 KB, eu vou clicar em OK, sendo assim, eu salvei essa thumbnail, e eu posso utilizar essa thumbnail, lá no meu canal do YouTube, agora, você pode notar, que aqui, eu falei um pouco sobre a ferramenta, mostrei alguns recursos, no qual você vai utilizar bastante, Photoshop não é o bichão de sete cabeças, para a criação de thumbnails, ele é excelente, no caso aqui, a adição, de imagens, criação de texto, está manipulando esses elementos, na área aproveitável, aqui do seu projeto, então, você viu que não é um bichão de sete cabeças, eu não tenho como me aprofundar, muito nos recursos do Photoshop, se não, essa aula ia ficar, muito, muito grande, mas, deu para você perceber, que com poucos passos, a gente já conseguiu elaborar aqui, e criar, a nossa primeira arte no Photoshop, beleza? Se você quiser, dar um passo adiante no Photoshop, conhecer, além da ferramenta, os conceitos, conhecer um pouco sobre tipografia, diagramação, cores, eu recomendo, o link que vai estar aqui, na descrição desse vídeo, é o curso do meu amigo Viana Patrício, e ele é excelente, para quem quer trabalhar, com design gráfico, mesmo que você não saiba desenhar, ou não tenha formação em design, você vai conseguir, alcançar um nível profissional, se conseguir entender, os conceitos básicos, para se trabalhar com design, que é diagramação, cores, tipografia, e ferramenta, lá no curso do Viana, você vai conseguir, desenvolver a sua criatividade, criar artes incríveis, focada no aprimoramento, das suas técnicas, e vai desenvolver novas habilidades, utilizando aqui, o Adobe Photoshop, além disso, você vai ter a sua disposição, um pack com 40 artes prontas, um pack de 30 gradientes modernos, e um pack de 60 shapes, para Photoshop, e esse curso, é um curso focado, no design, em mídias sociais, essa aula que eu falo, de alguns dos recursos, que eu utilizo no Photoshop, mas eu tenho certeza, que lá no curso, do meu amigo Viana, você vai conseguir, desenvolver, artes incríveis, a partir do Photoshop, e eu te garanto, que não é um bichão, de sete cabeças, e você vai conseguir, criar, e também trabalhar, produzindo artes, no Photoshop, bom, se você gostou desse vídeo, já deixa essa curtida, comenta aqui embaixo, o que você achou, de todo esse conhecimento, que eu consegui transmitir, aqui a partir dessas aulas, e se você conhece, algum amigo, que também, né, ah, não, estou montando um canal, no YouTube, eu não sei como criar uma thumb, manda esse vídeo para ele, compartilhe esse vídeo com ele, pois assim, você está ajudando, com que a mensagem, chegue a muito mais pessoas, mundo afora, eu sou o Eric Gumar, foi uma honra, compartilhar com você, um pouco do meu conhecimento, sexta-feira que vem, quatro horas da tarde, aguardo você aqui, no meu canal do YouTube, forte abraço, fica com Deus, e até a próxima oportunidade.